Bem-vindos ao Endupa com Consulta, meu nome é Lucas Leite e hoje vou conversar com João Paulo Nicolini sobre a política externa indiana atual. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí na descrição e vão aparecer também lá no card final. E se você puder, se você gosta do nosso conteúdo e quiser nos apoiar de alguma forma para que a gente possa continuar criando conteúdo gratuito, combatendo as fake news e trazendo gente legal para conversar sobre vários temas de política internacional e cultura pop, apoie a partir do PicPay ou do Catarse. Nós ainda temos uma série de recompensas que vocês podem nos ajudar com o valor que puder. A gente vai ficar muito feliz em ter você como nosso apoiador. Então, João Paulo, muitíssimo obrigado pela presença. Faz um tempo que a gente está tentando marcar, antigamente a gente fazia tudo presencial, então a gente estava tentando achar um dia que você estivesse em São Paulo ou que eu pudesse ir para Minas, quem sabe, já ia para o bar ali direto depois da UFMG, mas agora a gente tem a opção de gravar à distância remotamente. Então, a gente está aproveitando essa oportunidade de finalmente conversar contigo sobre um tema que me interessa muito e que eu sei que para você também é muito caro. Então, apresente-se para quem não te conhece ainda. Lucas, muito obrigado pela oportunidade. Tentando sempre marcar essa reunião e conseguimos, enfim, uma data, né? Mesmo que por infortúnia nesse momento de Covid, mas conseguimos marcar a distância, né? Agradecer o convite, né? Lucas, faz um tempo aí. E sempre acompanhando o canal, né? Eu lembro que o meu orientador de mestrado, o Carlos Gustavo, fez um vídeo aí. Eu sei que o Casarões fez, enfim, várias pessoas aí que eu costumo acompanhar também. Então, aumenta um pouco a pressão, né? Na hora de falar, pela qualidade do canal. E, enfim, colegas também, a Marcela fez, enfim, sempre apresentando temas que são muito interessantes. Mas, enfim, Lucas, eu estou nessa empreitada, né? De entender a Índia desde 2013, 2014, ali com o Geraldo Zadarrão, né? No começo, na graduação. A gente estudou a política indiana no governo Modi, no início do governo Modi ainda, né? O que significaria a mudança do síndico Modi, era a minha pergunta de pesquisa de TCC, né? E aí eu fui me veredando nessa ideia de entender a Índia, né? Entender a política externa, seu pensamento de geopolítica. E, no mestrado, eu fiz um estudo de casos sobre a influência do lobby da comunidade indiana nos Estados Unidos diante do acordo nuclear, que é um acordo nuclear de 2008 e que é um caso extremamente incomum para a história da proliferação nuclear, né? Que é o momento em que uma grande potência apoia uma potência que era considerada párea até aquele momento, nesse regime, né? Sem a Índia, no caso ainda era considerada párea, ter se adentrado ao TNP, né? É um caso extremamente desviante da história da diplomacia nuclear que nós conhecemos, norte-americana, né? E toda a história do regime, mas que, enfim, foi um caso muito interessante. Nós pudemos ali mensurar, tentar mensurar a influência dessa comunidade, se ela foi representativa ou não, durante esse momento de tramitação, né? Que teve dentro do Congresso norte-americano e toda a importância geopolítica que isso sucedeu. Eu, atualmente, estudo na UFMG, estou na Ciência Política, né? Mudei das relações internacionais para a área de Ciência Política, né? E, atualmente, estudo o desenvolvimento dos programas nucleares, programas balísticos nucleares, né? Dos países emergentes, durante a Guerra Fria, né? É uma tese muito interessante, né? Porque é um caso ainda que tem em conta com poucos trabalhos comparativos, né? E a gente tenta mensurar, mensurar não, aliás, nós tentamos entender como que nós podemos... Quais foram os mecanismos que possibilitaram que esses países não tivessem adentrado ao TNP ou aos regimes de não proliferação durante a Guerra Fria? Quais foram as causas dessa, digamos, relutância desses países em seguir o caminho que foi natural para diversos outros países, sabe? Você tem outras potências emergentes, como México, essas outras, que seguiram, naturalmente. Mas Brasil, Índia e África do Sul tiveram suas causas aí que a gente tenta estudar e a gente tenta ver se elas são causas únicas, né? Para ver se a gente consegue construir, ali, entender, pelo menos, uma teoria sobre esse estudo de caso em meio aos diversos arcabouços teóricos que já tem dentro das relações internacionais. Gosto muito do seu tema de pesquisa, né? Você está sendo orientado pelo Davidson, grande amigo, querido, conterrâneo aí de Minas Gerais. Citou várias pessoas que são muito queridas aqui do canal também. Então, são todos muito bem-vindos, você também. A gente quer que volte mais vezes, porque você já apresentou para a gente aí pelo menos mais umas cinco participações. Mas a gente agora precisa, eu acho, nesse momento, tentar explicar de onde vem essa política externa, né? Como que a gente... Já a gente vai falar de política externa da Índia, uma política externa moderna, mais contemporânea. A gente está pensando aí uma série de questões geopolíticas, a gente está pensando em uma inserção internacional, uma revisão da ordem, alinhamentos ou não a países e arranjos específicos. E a gente está falando de um momento em que há algumas rusgas ali entre China e Índia, né? Em que, ali no norte, na região da Cachimira, eles começam a se desentender. Para a gente poder chegar nesse momento mais contemporâneo, eu ia te pedir para a gente construir um pouco esse histórico. Falar um pouco de como que a gente chegou até aqui. O que você acha? Claro, seria... É muito interessante isso. Um, digamos, uns cuidados que eu acho que todo analista deve ter ao tentar entender o que está acontecendo na Ásia hoje, que é chamado de crescimento do século asiático, crescimento asiático. Tem vários nomes para isso, mundo pós-ocidental. Temos vários nomes surgindo para isso. Eu acho que nós temos que ter alguns cuidados para evitar, digamos, a reprodução de vieses que nós temos pelo fato de nós sermos ocidentais. E uma provocação que eu tenho dentro da ideia das nossas academias, tanto de relações internacionais como de ciências políticas, é que os marcos teóricos que foram construídos diante da Guerra Fria, no entender sobre as disputas entre duas ideologias pautadas dentro do contexto liberal ou contexto comunista, que eram dois contextos que têm matrizes europeias, você tem uma percepção de geopolítica que é construída dentro dos marcos mainstream das relações internacionais, que não estavam preparadas para, digamos, a completa compreensão do crescimento asiático. Tentar enquadrar o crescimento asiático, os países asiáticos, os estados, dentro do sistema internacional, não necessariamente respondem completamente aos mecanismos que se presumem generalizáveis, dentro dos principais arcabouços realistas, liberais. Então, eu acho que um cuidado muito grande que a gente tem aqui no começo, aquela máxima que o Hedley Bull tem, o pesquisador australiano, tem na escola inglesa, de que o sistema internacional que nós conhecemos hoje é capaz de ser entendido justamente porque as normas e valores e todas as peças foram enquadradas dentro de um processo que foi de expansionismo europeu, e o expansionismo do norte global, e que agora todos os países jogam de acordo com as mesmas regras dentro do mesmo tabuleiro. Essa máxima que são reproduzidas, eu não sei se elas se enquadram de... Eu não acredito que elas se enquadram de forma completa e em termos homogêneos dentro do tabuleiro asiático. A assimilação que Índia e China, por exemplo, só para citar dois casos, tiveram desses conceitos, que nós tentamos construir para marcos teóricos, homogeneizar as pecinhas internacionais, os países, elas foram assimiladas dentro do plano geopolítico desse país de forma híbrida. Eles jogam esse campo, na minha visão, eles jogam nesse jogo, mas eles jogam a partir de entendimentos próprios. Eles entendem que estão dentro de uma competição internacional, mas eles têm todo um background tradicional, têm todo um background civilizacional que tem que ser colocado dentro da hora da análise. Uma análise qualitativa bem feita toma como pressuposto as iniciativas que estão construídas dentro dos planos dos policy makers desses países. Tomadores de decisão deles tomam, com base nos seus entendimentos, são reproduzidos daqueles do CAI. Eu lembro que, salvo ainda no ano passado, num podcast ao Estadão, o embaixador Fausto Godoy, ele teve uma boa ideia que eu acho que traduz bem isso. Ele fala que, para entender o crescimento chinês, não necessariamente a gente precisa levar em conta só apenas o que a gente conhece dentro dos marcos teóricos de RI, mas a ideia da China como uma civilização, como um contexto de que, por exemplo, ela se vê como o império do meio, ela se entende como uma parte, um jogador das relações internacionais que leva as suas próprias características e seus próprios entendimentos. A Índia, ela tem muitas civilizações que fazem parte daquele território que a gente considera hoje Índia, que tem se consolidado desde 1947 e vem se consolidando e ainda tem fronteiras ainda não consolidadas como a gente está vendo hoje, caso do que está acontecendo nesses últimos dias. Mas, ela, os tomadores de decisão que estão em Delhi respondem a incentivos locais. Eu acho muito louvável a iniciativa, por exemplo, quando você tem do Acharya, do Busan, de tentar fazer textos reproduzindo pensamentos não ocidentais das relações internacionais. Eu acho que esse é um bom caminho para que futuramente nós tenhamos melhores compreensões do que está acontecendo na Ásia. Eu tenho lido muitas questões dos think tanks indianos, dos tomadores, dos importantes tomadores de decisão indianos, e eles, muitas vezes, não apenas citam a ideia de crescimento asiático, mas citam o crescimento da China, questões peculiares, por exemplo. Então, eles assumem, existe todos alguns pensadores que assumem que tentam interpretar o crescimento do seu vizinho, os indianos que estão interpretando a crescimento da China nesse impacto, nesse aspecto, como, digamos, um país que tenta se projetar e tem suas próprias concepções de relações internacionais e que vão ter impactos de acordo com o que eles pensam dentro dos planos geopolíticos indianos. Só para dar uma pincelada maior na necessidade do que eu estou falando, eu tenho notado que a dificuldade analítica que alguns meios de comunicações importantes e think tanks importantes ocidentais tendem a entender a Índia é muito grande e que isso traduz algumas, digamos, dificuldades mesmo de compreender e de, digamos, de prever resultados. Só uma ideia para você entrando já nessa questão da Índia, em 2019 a gente teve as eleições gerais que foram, que, enfim, o atual, o incumbente, o primeiro-ministro Modi, todo o seu partido BJP, estiveram ali nas diversas eleições, porque, enfim, sistema parlamentar, estiveram ali concorrendo, enfim, para cargos no Congresso, no Parlamento, aliás, cargos no Parlamento. e a Índia, o primeiro governo Modi, em questões econômicas, foi muito marcado por mudanças drásticas, rápido, de curto prazo, em termos tributários e em termos monetários. O país que é costumeiramente liquida, a população liquida pagamentos por meio de papel moeda, viu que grande parte das moedas que circulavam naquele país de um dia para o outro, enfim, de questões de meses, perderam seus valores e aí tiveram que trocar as moedas, e, enfim, a questão da reforma tributária também, um país que tinha grandes entraves tributárias, passou a ter um sistema de tarifas de valor agregado única dentro do país, começou a, teve um projeto fiscal nacional pela primeira vez no programa no Estado Indian, e, assim, isso fez com que diversos meios influentes anunciassem, olha, a população vai, não conseguiu assimilar de maneira positiva essas mudanças no curto prazo e isso, com certeza, vai reverter numa dificuldade do BJP, o atual partido do primeiro-ministro, conseguir a maioria no parlamento e conseguir formar um governo sem coalizão. Ou seja, a ideia de que eles venceram em 2014 sem coalizão vai voltar, digamos, a um cenário que já se desenhava anteriormente na Índia desde o final da Guerra Fria e que é o governo tendo que, partidos tendo que formar coalizões, justamente, porque é um país muito grande, diversos estados têm seus diversos interesses, enfim. O que aconteceu foi que o Modi ganhou, o partido Modi ganhou e ganhou com maior, ele conseguiu ganhar mais assentes no parlamento. Foi o completo reverso. Então, assim, nós temos que entender a formulação, até o sentimento, até os paradigmas de pensamento político do comportamento eleitoral na Índia são diferentes do que respondem muitas vezes os paradigmas norte-americanos. Então, eu acho que esse seria, digamos, apenas uma introdução meio longa, mas para quem quiser se engajar em futuros estudos indianos, que tomem essas precauções para evitar, digamos, fieses, que muitas vezes a gente tem aquela noção, a Índia vai ser a futura China daqui a 30 anos, aquelas perguntas que os finfens, alguns finfens norte-americanos fazem, de viés mais conservadores. Ou se não, a Índia está se alinhando aos Estados Unidos numa coalizão anti-China. Essas perguntas precisam ser ponderadas, sabe? Por que a Índia está se aproximando? Como ela está se aproximando? Isso é uma aliança, sabe? São questões complicadas. Eu lembro que um pensador de Singapura, o Kishore Mahbubani, ele tem um livro muito famoso chamado, que ele ficou muito conhecido, que era Can Asian Think, para mostrar que os asiáticos também têm pensamentos que são muito importantes, que podem, digamos, ter um valor analítico tão fundamental quanto pensadores ocidentais. Eu acho que, assim, para início de conversa, eu acho que esse tinha que ser um tópico inicial, assim. Eu acho perfeito que você tenha trazido para a gente, né? Essa necessidade de pensar para além de leituras ou de percepções ou de prismas ocidentais, especialmente quando a gente fala de um país como a Índia, que muita gente esquece que é um país grande, que é um país importante, que tem armas nucleares, com a segunda maior população do mundo, com um dos maiores crescimentos econômicos que a gente está percebendo. Então, é muito comum as pessoas fazerem um reducionismo, né? Ásia, continente asiático. Mas, peraí, calma. Você tem, só na Ásia, só para pensar rápido, Rússia, Japão, China, Índia, Coreia do Sul, Filipinas, Indonésia, Turquia, não é pouca coisa, são muitos atores ali. E a Índia, por si só, é um ator que deveria ser pensado de uma maneira a ser entendida dentro do seu contexto, né? Que é uma coisa que você construiu muito bem. Assim como a China, assim como vários desses países. Ao invés da gente reproduzir esse reducionismo que tenta ler o sistema internacional de novo a partir do Ocidente. Então, acho que essa sua primeira dica para quem quer entender Índia, para quem quer estudar Índia, para saber mais sobre Índia, ela é essencial. Vamos primeiro desocidentalizar um pouquinho, vamos pensar que tem gente na Índia falando de política externa indiana e propondo e agindo no sentido de afetar diretamente quem toma as decisões e isso talvez seja muito mais importante do que os ocidentais pensam sobre a própria Índia, né? Então, conta para a gente, o que é a política externa indiana, especialmente essa mais recente, a partir dessa visão própria. Quais são esses elementos principais que a gente tem que ter em mente? Hoje, Lucas, eu entendo que começando, fazendo uma questão desde a década de 90 hoje, a gente pode refletir que, assim, eu acredito que o único país que se manteve com as pretensões tensões com as capacidades de manter o rótulo de potência emergente é a Índia. Assim, daqueles montes, diversos países que foram, digamos, esse termo foi muito amplo, né? No começo dos anos 2000, todos os países que eram mercados emergentes foram entendidos como potência emergente. Muitas vezes, essa dificuldade de entender entre o mercado e o que é realmente uma potência, né? A Índia se mostrou capaz de manter, digamos, de demonstrar suas capacidades diante da sua própria ideia de que ela é um polo de poder internacional. A Índia se mantém, embora, digamos, com suas dificuldades sociais, suas dificuldades, enfim, que ela passa, mesmo as suas questões geopolíticas que ainda são muito quentes, a Índia, ela tem, digamos, assumido posições com um entendimento que se mantém durante diversos anos de que ela tem capacidade de jogar o jogo de grande potência. Ela é uma grande potência, ela se entende como uma grande potência. Participação da Índia no cenário internacional, ela não é uma dos polos indianos que estão lá. A Índia, como país, é de 47, mas as tradições indianas são milenares. E os entendimentos que tem naquele país, você consegue ver que muitos, digamos, dos tomadores de decisão entendem que a Índia está se reconstruindo dentro de um paradigma que ela é apenas uma potência, digamos, adormecida no começo dos séculos de dominação europeu, dos séculos de dominação americana, nessa atual ordem liberal, internacional, e que agora ela consegue, digamos, assumir capacidades materiais cada vez maiores. Ela tem conseguido, digamos, acumular suas capacidades tanto no campo militar como no campo econômico. Digamos, a gente não tem a Índia, por exemplo, na questão de capacidade material mesmo, falando de um termo realista mesmo. Se você pegar o índice Corlates of War, que mensura, digamos, capacidade material a partir de população, população é gastos militares e produção de minerais, extração de minerais, recursos, etc. A Índia, hoje, ela está em movimento de ascensão. Não passa por tanta ascensão quanto a China, e isso é um ponto que a gente deve destacar, mas ela está com um momento de ascensão. É lógico que os indianos têm uma questão de olhar para comparativo com o campo que eles estão competindo ali na região que é com a China. se você pegar desde a década de 80, se você pegar nos dados do Banco Mundial e comparar os PIBs, o crescimento de PIB, é uma questão que deve mexer muito com os indianos isso, porque na década de 80 você tem um PIB quase parelho entre os dois e agora você tem um PIB de 5 vezes maior, quase 5 vezes maior da China para a Índia. Veja, o crescimento do PIB foi muito grande e com a influência de apoio norte-americano naquele momento que apoiou a ida das empresas aos chineses. O que o Miriam Sharma fala, o Miriam Sharma fala que o crescimento, os americanos foram, digamos, muito tolos ao permitir o crescimento chinês, eles alimentaram quem está disputando com eles. E hoje você tem a Índia, digamos, na ideia, se você pegar uma análise do que a Índia representa hoje, vem do cenário asiático, porque a grande parte da literatura que está sendo produzida na, digamos, no cenário norte-americano, tem aquela na cabeça o dilema de Tucídides, né? Se os Estados Unidos vão entrar em guerra com os chineses, a questão, sempre tem essa questão, a ascensão e queda das grandes potências, sempre tem essa ideia de quanto vai demorar a hegemonia norte-americana e dentro do plano que tem o norte-americano dispensam, eles tentam encaixar a Índia dentro dessa loja. Então, você teve um movimento norte-americano que tentou entender essa crescimento indiana, tentando se aproximar. Então, você tem muita, dentro da literatura, uma ideia de que a Índia poderia estar indo, digamos, para um cenário mais de apoio à potência norte-americana, formando uma parceria maior, justificando, digamos, o que justificaria a sua aproximação com o Japão e com a Austrália mais recentemente. Veja, a Índia conseguiu uma coisa que nenhum outro país do mundo conseguiu, que eu estava falando no começo, que é ser reconhecida nuclearmente por uma grande potência, recebendo apoio de todas as outras, com exceção da China, com exceção da China, pela questão do Paquistão. Mas, e ela conseguiu isso a troco de que ela promete que ela não vai se militarizar mais do que as questões de segurança que ela tem. Mas, isso não necessariamente diz que a Índia está indo, fazendo uma aliança, aliança em termos de harmonia de interesse com os norte-americanos. Na verdade, em relações internacionais, eu não acredito em amizade, sabe, assim, em relações que podem ser realmente amizades. Eu acho que isso até poderia servir para um presidente do país sul-americano para entender que alianças, geralmente, elas não, e veja, a cooperação, como diria o Keohane, não significa harmonia, elas podem significar coordenações pontuais de interesse. A amizade, geralmente, tende a ser ruim para o lado mais fraco quando se acredita em amizade. Mas, é só uma ressalva. Mas, se a gente quisesse botar dentro as ideias, digamos, de paradigmas que a gente imagina, os americanos têm a ideia de que, hoje, a Índia, ela está em uma posição de vulnerabilidade perante a China, em uma competição, digamos, em termos de materiais, e ela vai fazer o movimento de bandwagon, de se aproximar da principal potência, que seriam os Estados Unidos. Os indianos, por outro lado, eles têm a ideia, eu acho que muito, eu tenho lido isso em think tanks, essa impressão que me passa, é que eles têm, nos Estados Unidos, a ideia de balance, apenas, que é uma ideia, digamos, que você tem, você vai fazer aquela ideia, a grosso modo, a ideia de real política, nós vamos juntar numa questão para tentar pontualmente ali fazer o soft balance, pontualmente tentar impedir o crescimento chinês nos interesses que nossas partes concordam, mas a autonomia indiana da política externa, hoje, ela é muito grande dentro do pensamento do atual partido, embora você tenha uma ideia de que, eu acho que isso é também uma, dificuldade analítica da ciência política, você tem um superestiramento do conceito de populismo e às vezes você tenta colocar todos os países que são considerados populistas dentro de um barco só, até na relação internacional, os governos são considerados populistas, você tem, e eles, e às vezes eles até tem, até nos ludibriam porque eles se aproximam muito, o Modi já foi várias vezes para os Estados Unidos e já teve uma participação muito grande, enfim, de receber o Trump, a última visita do Trump que aconteceu recentemente na Índia, ele foi aplaudido por muitas pessoas mesmo, então você tem uma percepção de que existe uma relação boa, amistosa entre os líderes, essa ideia, quando vai para o campo da geopolítica, aí eu falando das questões de amizade, ela enfrenta grandes contradições, porque veja, imagina uma questão, só na questão da Covid hoje, os Estados Unidos querem ter a recuperação econômica, recuperação econômica que eles chamam em V, quanto mais rápido melhor, se ela cresceu, sobe. O índice, que é o Bovespa da Índia, o Sensex, ele teve, não querendo usar os índices do mercado financeiro como preditores, mas apenas para encontrar uma implicação interessante nesse caso, eles tiveram uma leve subida com as melhoras com as relações chinesas, mas o setor de tecnologia caiu drasticamente em algum setor, em algumas empresas. Por que eles caíram? A explicação é interessantíssima, o Trump, ele restringiu a entrada de trabalhadores especializados nos Estados Unidos para dar empregos aos norte-americanos. Isso afeta demais, isso é uma, digamos, uma histórica reivindicação da diplomacia norte-americana, digamos, a maior facilidade para a obtenção dos vícios H1B, esses vícios que são para trabalhadores especializados. e o Trump foi no caminho extremamente contrário. Lógico que a política do America First, ela não tem, Estados Unidos primeiro, não tem, Índia pode estar em segundo, mas enfim, os Estados Unidos estão em primeiro. Então, essa ideia de aliança, a Índia, ela entende, eu acho que ainda ela tem feito um movimento muito interessante nisso, porque embora a gente continue falando de que, enfim, eu te mostrei o fato de que existe uma tensão ainda entre os Estados Unidos, do outro lado que a gente só fala que existe tensão entre a Índia e a China, gente, o Modi e o Xi Jinping já se encontraram 18 vezes, sendo que encontros e encontros de briques, mecanismos multilaterais, e você tem, teve um texto maravilhoso ontem, publicado na NBTV, de um historiador excelente, que é crítico do governo, mas ele é excelente, o Ramachandra Guá, falando, o Modi tem uma política externa para a China muito parecida com a do Neru, que é uma coisa que poderia ser controversa, porque o Neru, a gente sempre ouve falar que o Neru é o pacifista, e tal, e de fato, o Modi tenta apaziguar essa questão diversas vezes dentro do cenário Índia-China, você tem uma tentativa de não escalonar muitas vezes as disputas, mesmo com uma grande pressão na sociedade, e, lógico, ele tenta responder de uma forma, claro, o Modi, ele tem as suas maneiras de responder de uma forma enérgica, mas você tem uma tentativa de apaziguar muitas vezes as tensões, de não se enveredar muitas vezes em discursos que poderiam ser prejudiciais à própria economia indiana. como a Índia tem clara percepção da importância das suas relações com a China, e uma das grandes pressões que o Modi sofreu esses dias, por exemplo, se ele fosse tão anti-China quanto se imagina, a diplomacia indiana fosse tão anti-China, era para que houvesse um boicote aos diversos produtos chineses de uma forma deliberada. Estão acontecendo diversos boicotes historicamente, digamos, aumento de tarifas, mas esse boicote de forma dura e rápida, ele foi muito mais tensionado por enquanto, porque, enfim, entende-se que isso doeria muito mais, seria muito mais prejudicial à economia indiana do que a economia chinesa, porque a Índia acumula grandes déficits com a China, mas é porque as empresas indianas compram produtos chineses e tem essa importância dessa troca de índia, que é uma economia interdependente. Então, se a gente olhasse para a Índia hoje, ela tenta jogar de acordo com a sua estratégia e tenta balancear suas relações com os Estados Unidos e com a Índia, e com a China, perdão, muito de um consenso pragmático, que é um senso de uma potência que está tentando se projetar de sua forma. Claro, está em uma posição de rivalidade local com a China em questões geopolíticas que a gente vai entrar logo mais, mas que também ela, digamos, não tem porque se enveredar numa disputa geopolítica que às vezes não é dela, que às vezes os norte-americanos querem que seja dela, mas que não responde, digamos, aos seus interesses próprios. eu acho muito, vende-se muito hoje a ideia de que a Índia ela faz parte de uma aliança chamada quadrilátero de segurança, que é o quad, né, os diversos setores norte-americanos e até setores indianos, eles tentam, digamos, vender a ideia de que a Índia faz parte de uma aliança, digamos, estrito-sensum, uma OTAN, uma espécie de surgimento de uma nova OTAN na Ásia, né, mas, enfim, analisar o pensamento indiano, como a gente, enfim, analisar o pensamento pragmático indiano de política externa, requer, como eu estava falando, o seu próprio entendimento de país e não necessariamente a gente consegue colocar que as facilidades que os Estados Unidos têm, às vezes, de encontrar apoio na Austrália, é que seria uma participação desse quadrilátero, esse quadrilátero seria formato dos Estados Unidos, Austrália, Índia e Japão, sendo que alguns setores hoje já colocam a possibilidade de um quadrilátero plus, que seria, que, olha, veja só, segundo alguns países, segundo alguns jornais de imprensa indiana, colocariam Israel dentro dele, Coreia do Sul e Brasil numa possível aliança contra a China, uma coisa que, assim, não tem sido muito noticiado, mas eles colocam que essas reuniões que Ernesto Araújo teve no âmbito da Covid, seria uma possível formulação, existe um certo, digamos, parte do setor, existe um, parte da imprensa indiana, ela é muito anti-chinesa, até por alguns sentimentos que tem na sociedade, né, óbvio, um concorrente geopolítico, mas o pragmatismo que a Índia tem em conseguir, digamos, historicamente, nos últimos anos, modelar seus interesses e conseguir evitar movimentos que não sejam cautelosos com as, com duas grandes potências, é um caso que, que é muito importante, assim, pra, pra explicar, digamos, o seu, seu posicionamento na ideia de século asiático, sabe, é lógico, ela tem suas preocupações com o Paquistão, com as ideias que o Paquistão podem ter, digamos, com a sua, com a China, ela tem uma necessidade de se projetar no sul da Ásia, com a, com, digamos, com as ilhas ali Maldivas, Sri Lanka, que ela tem seus problemas também com, pra ser, digamos, resolvidos por ali, e ela, além disso, tenta se projetar numa nova ideia de Indo-Pacífico, que se tornou o lema, talvez, da nova política externa indiana, que é se projetar também pra, com corredores de comércio pra África. Então, é uma, é uma, é uma ideia que abraça, digamos assim, um crescimento de uma grande potência também. João, o, eu gostei muito da sua, da sua colocação em que você fala que potência emergente é diferente de país emergente, né, e a gente realmente faz uma confusão muito grande disso. Muitas pessoas fazem essa confusão, especialmente, eu acho, que como você colocou, existe uma relação com a questão do mercado, de crescimento econômico, o Ocidente fez isso com a ideia de BRICS, né, com a ideia de que juntou países que supostamente não tem nada a ver um com o outro, tem visões completamente diferentes, inclusive, se a gente pensar no que você disse, de olhar pra Índia de uma forma particular, que tem que ser entendida enquanto uma civilização, a Rússia, idem, a China, idem, principal Brasil também, a gente poderia pensar nesse aspecto, né, só pra falar do BRIC, da fundação ali, a África do Sul tem uma perspectiva completamente diferente de inserção também, de relação com os países ocidentais, assim como o Brasil agora tá mostrando que tem, em relação, muito diferente em relação ao que era, ou seja, a Índia é, de fato, uma potência emergente em todos os aspectos, ela cresce economicamente, ela cresce militarmente, e ela se vê enquanto potência emergente, eu queria que você falasse mais sobre isso, sobre esse papel e essa autoimagem, em que medida isso hoje tem a ver com as questões contemporâneas da política externa indiana? Então, Lucas, eu lembro que pra iniciar essa questão, eu acho que assim, durante um Raizina Dialog, que é o principal, digamos, diálogo que tem ali, o principal seminário da política externa dentro da Índia, que vai, enfim, muito conceituado, que já teve presença, o primeiro-ministro da Índia, duas vezes, o Benjamin Netanyahu já participou, outros personalidades da Austrália, de outros países já estiveram lá, da Rússia, enfim, eu acho que o Davidson, ele teve uma boa, uma boa sacada num dia que ele, num painel que ele participou, que ele disse que os, atualmente, o que existe na, desde o final da Guerra Fria, existe uma, o que ele chama de middle power trap, uma armadilha de potência média, a unipolaridade que a gente conhece como essa que a gente conviveu ali no momento unipolar dos Estados Unidos, formulação da década de 90, participação muito forte na formulação do futuro da ordem internacional, ela imputou a diversos países a ideia de que é necessário ter, você ser um país respeitável e respeitar as regras, ao respeitar as regras internacionais ou se filiar aos regimes internacionais, ou seja, na visão do Davidson, acho que isso é muito interessante, diversos países como o Brasil, África do Sul, enfim, eles tiveram a política de participação, aquela política que até recebeu nomes, enfim, você participar para se projetar a autonomia pela participação, a Índia não assumiu essa posição em diversos pontos cruciais, pontos nucleares, ela não foi potente ela peitou diversas, digamos, formas, eu acho que o Velasco e Cruz tem na parte do livro dele quando teve a necessidade das reformas liberalizantes do Consenso de Washington, a reforma na Índia foi muito mais gradual, com uma proposta muito mais, digamos, teve a reforma liberal, mas com uma forma, digamos, muito mais, muito amortizada do que outros padrões em outros países, então, a Índia, acho que por questões, digamos, as dinâmicas tradicionais que tem naquele país, a percepção de que aquele país é um grande polo, o status que a Índia se vê dentro do sistema internacional, nessa ideia, fizeram com que a Índia bancasse essas disputas, e no momento que a gente teve as ascensões das potências emergentes, digamos, a necessidade de encobá-las dentro dos arranjos internacionais, a Índia, ela, estando dentro de uma posição geopolítica, a nova crescente da Ásia, essa é aquela ideia que eu te falei que o governo do Bush, o governo do Obama sinalizaram, e o governo do Trump, às vezes, também, atualmente, na questão geopolítica, sinaliza em favor da Índia, a Índia teve um caminho livre de apoio a uma potência, uma grande potência, para tentar jogar o jogo das grandes potências, entrar no clube das grandes potências, coisa que outros países que outrora abdicaram de capacidades, digamos, de autonomia, de diversos pontos cruciais, no entendimento, digamos, geopolítico, eles não tiveram esse acesso, então, a emergência de muitos países deu-se por uma questão econômica, uma questão que puramente foi efêmera em alguns aspectos, hoje, veja, uma potência não pode ser eternamente emergente, emergente é uma questão emergente é uma questão de transição, você está saindo de um ponto para chegar no outro ponto, pode ser sempre emergente, até quando está em crise emergente, entender o Brasil hoje é uma dificuldade gigantesca, eu tenho lido, já li, tem um texto do Casarões hoje que ele já chama de middle power, potência média o Brasil, que o Brasil já está sendo reduzido para esse outro estado, porque o entendimento, digamos, de que nós estamos entrando em um declínio, a questão é que, eu acho que essa, a sacada do Davidson é muito interessante para a ideia da Índia, a Índia, por ela ter uma posição construída de preceitos tradicionais, que, digamos, jogam ali o entendimento da, joga a política de Nova Adélia, aquela questão, mesmo sendo uma federação que já teve por muito tempo o governo do Congresso durante a Guerra Fria, mas o entendimento tradicional veio que tem, que muitas vezes até é canalizado de forma mais radical mesmo no BJP pelos seus traços nacionalistas que ele joga com isso e aí se torna, inclusive, até um mecanismo de insuflar apoio popular, conseguir, digamos, ganhar mais incentivo. O BJP joga dessa carta tradicional, essa carta, digamos, de que a Índia tem um papel de grande potência no mundo mesmo, que a Índia é um país grande, que vem de uma, existe, lógico, que existe toda uma narrativa dentro do contexto de ano, que eu não quero nem entrar muito, mas é que, digamos, para fortalecer a ideia de que uma sociedade específica daquele contexto tem uma ideia de grande potência que essa ideia que está em dúo e tal, que está lá, é uma ideia que está se fortalecendo enfim, isso é papo para um outro dia, inclusive, sobre o que está acontecendo, mas essa ideia de a Índia se fomentar dentro da população a ideia de que é uma grande influência e ela ter, digamos, hoje um programa, não só nuclear, mas um programa espacial que quase conseguiu com sucesso chegar à Lua ano passado com o robô, que tem uma ideia de uma perspectiva de projeção em outros países da região, é uma ideia que tem desse veio mesmo de tradicionalista, de uma ideia de nacional mesmo, nacionalista aos padrões daquele país, aos padrões indianos, é uma questão que não cabe definir nacionalismo desse país como nacionalismo europeu, mas, então, você tem esse veio tradicional que ainda se manteve e manteve ainda dentro de uma perspectiva de que ela estava em ascensão, lógico, como eu disse, questões exógenas à Índia também facilitaram o caminho dela, teve apoio dos Estados Unidos, ela teve um crescimento econômico que se manteve por apoio de grandes empresas, por, digamos, a população ser muito grande, como disse o próprio Shash Tahur, em textos para o Project Syndicate, atrás, a Índia surfou numa onda e ela conseguiu se manter numa projeção, digamos, geopolítica, justamente pelas suas grandezas que aquele país teve e pela também sua posição internacional. Então, se eu colocasse hoje um país que ainda tem emergência, lógico, a China, eu já considero como grande potência, enfim, ela já é uma grande potência e ela sempre foi uma grande potência. Quando ela pôde, quando foi uma questão da bomba nuclear, por exemplo, o TNP, a China já era um país legalmente de detentor de bomba nuclear, não teve que passar pelo que a Índia passa. a China já está no Conselho de Segurança, a Índia luta para conseguir isso, então por isso que ela está emergindo ainda, mas eu vejo uma posição hoje hierárquica na ordem internacional, na ideia de status, que a Índia está acima e ela se mantém e se manifesta ainda com essa ideia. Veja, é uma questão muito interessante, esses dias eu vi uma análise do Casarões sobre a questão dos populistas e a questão da hidroxicloroquina, que ele fala que os países, a questão da hidroxicloroquina seria uma resposta fácil, um problema difícil, que é uma questão que entra dentro da ideia do que se considera governo populista, por isso que o Trump, o Bolsonaro, e aí ele até coloca o governo indiano Modi nessa ideia. Eu acho que essa ideia na Índia ela deveria ter um outro contorno. Na análise de política internacional usando essa ideia de role theory, que é a questão de projeção de status, a gente tem que entender que a questão da cloroquina, as empresas indianas produzem cloroquina, as empresas farmacêuticas têm a capacidade de produzir grandes quantidades de cloroquina. E veja o que isso significa para a projeção internacional desse país. Nunca um presidente brasileiro em pronunciamento em cadeia nacional agradeceu o povo indiano e dessa vez agradeceu. O Bolsonaro teve um daqueles pronunciamentos que são terríveis, mas em um deles ele agradeceu o povo indiano por ter nos enviado milhares de doses. Tem uma vez que ele falou milhares de doses de drogas de cloroquina. Então, a Índia sustenta a ideia da cloroquina porque o que eu leio na imprensa indiana de quantidade de diplomata falando que o mundo bate na porta da Índia esperando uma solução à principal crise internacional sanitária que nós temos hoje é gigantesca. E essa é uma análise que você tem que ter a partir do entendimento da Índia sobre projeção internacional. Então, a droga de cloroquina entra para o plano da Índia e se vê como uma grande importância. O mundo, a Índia vende a questão da profilaxia pela droga de cloroquina e essas questões e não estou nem julgando a sua validade ou não enfim, já foi refutada alguns artigos acadêmicos a própria OMS que inclusive a Índia tem uma boa relação em alguns setores nessa questão da droga de cloroquina o pensamento geopolítico indiano está muito marcante e não é apenas uma ideia de um governo populista é uma ideia de um país que está querendo dentro do campo geopolítico jogar o jogo de uma grande potência Legal essa autoimagem legal a gente perceber essa lógica da autoimagem de como ela se percebe enquanto uma potência que está acendendo que sabe e que vê seu papel em um contexto geopolítico difícil e que vê isso na relação com a China e aí eu vou trazer para você isso que aconteceu recentemente desse embrólio ali no norte da Índia no sul ali no que seria o sul da China na região da Cachimira igual você me disse o que aconteceu ali para que para que tivesse uma escalada rápida não tão grande uma escalada contida do conflito entre os dois e o que foi feito para tentar mitigar aquilo acho que isso entra muito dentro dessa lógica da Índia se ver enquanto um país importante dela marcar posição e dela se perceber e atuar nesse sentido Lucas eu acho que essa questão de marcar posição é muito importante essa ideia a gente tem por exemplo recentemente só para antes de iniciar assim o governo engiano numa das medidas de grande relevância e agressividade dentro da Cachimira que existem a gente sabe que existem diversas relações de direitos humanos essas questões ele dividiu diminuiu digamos a autonomia da região e uma das questões foi que ele dividiu a autoridade da região entre dois espaços e uma das questões que região chamada Ladakh é uma região que a China também reivindica e é justamente nesse âmbito que aconteceu todos esses novos embrólios e aquele já no ano passado a China já reclamava dessa questão veja a China se vê como uma civilização que foi humilhada pelos ingleses toda a definição essa definição geográfica que a gente tem hoje é uma definição que muitas vezes passa por montanhas uma cadeia do Himalai e muitas vezes ela é muito construída por vieses britânicos digamos a dificuldade da linha indiana digamos a fronteira da Índia com a China ela passa muitas vezes pela ideia da construção do Tibet naquele momento que os chineses nunca aprovaram os acordos na década de 10 em 1910 em 1913 da comissão de Xinla essas questões foram todas assinadas e a revalia dos chineses mesmo e aí agora os chineses por muito desde que eles assumiram a sua posição de 49 eles tentam avançar e recuperar o que eles perderam com essa época que eles foram digamos que eles consideram que tinham sido pilhados e até sido humilhados então nesse ponto por exemplo eu acho que isso vem muito a calhar nesse momento para a gente entender o que aconteceu porque essa é uma região de litígio internacional e essa questão passa aos olhares chineses além disso tudo o que aconteceu foi que nós já diversas vezes eles já entraram em litígio na década de 60 nós tivemos uma grande guerra em 62 que a Índia considera como humilhação que ela digamos nessa questão que os chineses chamam de Tibete do Sul eles continuaram a sua progressão eles já tinham retomado a região que era o Tibete na década de 50 os indianos também naquele momento deram ali ao asilo para o Dalai Lama então toda outra questão de o político desenhando e essa região que aconteceu hoje esse imbróglio é uma região que é uma região de grande importância geoestratégica para a China porque é uma região que você tem questões de infraestrutura que passam ali naquela parte próximos ali que ligam as províncias chinesas com o Tibete então enfim é uma região que de fato tem uma importância geopolítica e é muito acalorada ali mesmo não existe uma digamos oficialmente um entendimento sobre as fronteiras ali eles têm firmados digamos acordos de entendimento ali entendimento também que impedem isso é muito importante impedem a militarização com armas uso de armas naquelas fronteiras por isso que o que aconteceu ali foi uma questão de porretes né de soco foi até estranho né teve uma uma grande quantidade de mortes ali mas que enfim que prevalece prevalece entendimentos ali que não não teriam uso de armas né uma região que o que está acontecendo enfim tem as suas implicações ali que já estavam se desenhando foi tomado como uma medida de surpresa o que os indianos entendem que aconteceu agora porque já estava acontecendo um relaxamento de algum de algum apaziguamento de um de digamos tensões que já estavam acontecendo a Índia constrói ali uma série de estradas e caminhos para que facilite o trânsito das suas das suas forças armadas geopolíticas é interessante se ainda consegue construir estradas muito rápido ali naquele norte do cenário totalmente montanhoso sendo que na própria país a carência de estradas é gigantesca né então a questão geopolítica sempre tem esse papel ali que muitas vezes ultrapassa social mas então você tem os chineses reclamaram desse posicionamento já estavam digamos descontentes e agora as diplomacias ficam se acusando de quem começou e quem ultrapassou a linha atual de entendimento né que é conhecida digamos cada uma entende aonde é a sua a sua fronteira de acordo com pensamentos próprios entendimentos próprios é uma questão de que veja é muito é muito difícil ali em 2017 a gente já teve uma questão fronteirista com com o Butão que é um país que enfim ali próximo também que os chineses enfim questão também de infraestrutura os indianos se mantém ainda com uma tendência de observar o Butão ainda como parte dos seus interesses porque o Butão tem começado a apresentar uma ideia de aproximação com a China atualmente até 2009 por exemplo quem fazia a diplomacia do país era Nova Delhi a diplomacia do país era feita por Nova Delhi então você tem ali toda uma questão geopolítica que é feita nos seus entornos com a China que ainda estão a ser definidas e muitas vezes com muitos percalços ainda veja tem a questão do Nepal que a aproximação do Nepal hoje do governo comunista do Nepal é muito mais próximo da China e a Índia reclama a Índia tenta digamos fazer diversas dificuldades para que o Nepal faça mudanças constitucionais a favor de questões chinesas e eu acho que essa disputa que aconteceu atualmente fica no bojo do que já estava se desenhando mesmo que pegou a diplomacia com certa surpresa porque veja a tensão é muito grande não necessariamente surge uma nota de Pequim ou de Nova Adélia sobre o que acontece as pessoas estão em uma questão de tensão os soldados estão se entreolhando ali em cima das montanhas então é uma questão que 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 beira muita grande tensão ali mas que veja diversos diplomatas entendem que no momento escalonar até o mercado financeiro entendeu que no momento escalonar para uma guerra seria muito complicado porque já tivemos diversos outros empecilhos para ter isso mas no momento de necessidade de recuperação econômica no momento de grandes tensões isso serviria muito mais digamos para 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 manejamento interno das diplomacias mesmo com pressão dos nacionalistas nenhum dos lados querendo demonstrar fraqueza mas que o que aconteceu para que sucederam diversos encontros diplomáticos e eles acabaram no momento com o entendimento de que a necessidade existe a necessidade de esfriar as tensões João Paulo queria agradecer muito a sua participação porque esse é um tema super interessante é um tema de que eu gosto muito eu gosto de estudar para outros outros países outras regiões sair do ocidente sair da Europa Estados Unidos e a Índia tem sido muito pouco estudada aqui no Brasil não sei se é impressão minha se isso é de fato empírico comprovadamente empírico já se você nas suas pesquisas realmente tem percebido que há poucos pesquisadores brasileiros sobre novas potências sobre Índia e no geral até sobre China a gente tem percebido que tem aumentado muito mas acho que a Índia está precisando de gente que faz exatamente isso que traz essas questões novas então muitíssimo obrigado e a gente vai ter que gravar mais coisas sobre a Índia não tem jeito sobre política externa sobre relação com a Índia com a China com a relação com o Brasil e aí vai agradeço mais uma vez o convite eu tenho reparado que assim há um início de pensamento de buscar mais conhecimentos sobre a Índia eu vejo aqui um pessoal do Rio de Janeiro um pessoal do Rio Grande do Sul tem se mobilizado bem legal tem surgido coisas bem legais ali que eu tenho lido até em revistas brasileiras de journals mesmo então a gente tem grande esperança de que o Brasil vai começar pelo menos na ordem acadêmica começar a expandir e demonstrar entendimento do que está acontecendo de fato nas relações internacionais e não uma questão de digamos metafísica entre o Ocidente e o Oriente não é uma questão tão assim existem coisas pautáveis para ser olhadas muito bom então obrigado pelo seu tempo pela sua dedicação pelo seu trabalho e a gente espera te encontrar mais vezes por aqui obrigado Lucas eu que agradeço então se você gostou por favor se inscreva aí no canal ativa as notificações deixe seu like seu comentário deixe as suas dúvidas sobre a Índia sobre as relações geopolíticas ali naquela região da Ásia e manda também aquilo que você gostaria que a gente discutisse sobre a própria Índia sobre a China sobre os países da região que a gente vai ficar muito feliz em trazer o João Paulo de volta em trazer mais pesquisadores desse assunto tá bom? e se você puder não esquece de ir lá no PicPay ou no Catarse e dar uma olhadinha nas formas de apoio aqui para o canal a gente tem várias formas de recompensa e se for possível a gente vai ficar muito feliz com o seu apoio tá bom? é isso valeu pessoal e até a próxima tchau